Olá pessoal, tudo bem? Bom amores, no vídeo de hoje eu vim trazer resenha pedida por vocês no meu Instagram. Comentei lá, né? Falei que eu tinha comprado essas sombras aqui líquidas da marca Usas e quando vocês viram esse brilho eu perguntei lá, vocês querem vídeo? Vocês responderam o que queriam então eu trouxe essa resenha aqui pra vocês dessas sombras líquidas que brilham muito, 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 muito vocês vão ver, gente. Mas antes da gente começar esse vídeo, esse é o momento que você dá like pra ajudar no crescimento do canal da amiga aqui, né gente? Então vamos lá, garante o meu like te inscreva aqui abaixo se você é novo ou nova por aqui e me acompanhe nas redes sociais é tudo Letícia Rodrigues Blog, passa lá que eu tô te esperando Então meus amores, recentemente eu estava lá no Saara e aí eu entrei numa lojinha daquelas da China e aí eu achei essas sombras líquidas aqui. Há um tempo eu tô procurando sombra líquida da Tango mas eu nunca acho, gente. Não sei o que aconteceu com as sombras líquidas. Sumiram do mundo! Sério, eu já procurei na 25 de março quando eu viajei. Eu tô procurando aqui no Rio um tempão eu não acho, eu só acho pela internet e aí eu acho que não vale a pena eu comprar, entendeu? Vou ser bem sincera, gente. Porque aí acaba saindo bem mais caro. E aí eu encontrei essas aqui, ó vou mostrar de pertinho pra vocês. Olhem só essas quatro cores incríveis! Vocês estão vendo o quanto esse produto brilha, gente? Existiam seis cores disponíveis mas eu só comprei essas quatro porque eu achei que elas eram as mais bonitas e que eu usaria mais, né? Então eu comprei essas quatro. Falando da embalagem, elas vêm nessa embalagem de batom líquido toda douradona e transparente. Gente, esse aplicador é bem bonito, tá vendo? O dourado aqui em cima eu achei ele maravilhoso e eu achei elas muito bonitas na embalagem, né? É bastante brilho que a gente já consegue perceber. O nome das sombras é Liquid Eyeshadow Liquid Eyeshadow. Está escrito aqui para vocês porque eu não sou obrigada, entendeu? E aí, gente, que como eu falei, são seis tonalidades. Eu tenho quatro aqui pra mostrar pra vocês. Eu paguei em média 13... eu acho que foi 13 e pouco, gente, em cada uma. Eu tenho quase certeza que foi isso. Eu achei o preço razoavelmente legal, né? O preço, assim, de sombra líquida. E ela vem com 3.3ml de produto. Eu achei pouco, eu vou ser bem sincera. Achei que poderia vir mais, tá? Nas embalagens poderia ter um pouquinho mais, né, gente? E é claro que eu vou mostrar cada uma das cores pra vocês, então eu vou dar um super zoom pra ficar bem bonita as cores aí de partinho e depois a gente aplica pra gente ver se realmente vale a pena ou não. Eu comprei e eu ainda não usei, gente. A primeira, assim, em vez que eu vou aplicar nos olhos, vai ser com vocês. Então a gente vai descobrir junto se ela é realmente tudo isso ou não. Como eu não tenho a cor 1, eu vou começar aqui pela 2, que é um douradão, gente. Esse é bem dourado e ela, olha, só tem brilho. Elas não têm muita cor de fundo, é só brilho mesmo. Mas olha quanto glitter ela deposita. Pelo menos na mão, assim, olha, deposita bastante glitter, tá vendo? Essa segunda é a cor 2 e ela é um prateado maravilhoso. Essa daqui, gente, já tem um fundo mais prata, tá vendo? Diferente da primeira dourada, que tinha um fundo muito transparente, essa aqui tem um pouco mais de pigmento além de brilho e elas refletem muito, muito. A cor 04 também é um tom de dourado, tá mais puxado para um rose gold. E eu achei, gente, ela também muito, muito bonita, olha. Deixa bastante brilho. E com relação a fundo, essa aqui tem um pouco mais de fundo do que essa primeira, tá vendo? Ela tem uma corzinha a mais. A cor 05 é um tomzinho de rosado, é bem rosadinho, mas puxado para um coral. É bem bonita essa daqui, gente, só que ela apresenta bastante cor de fundo, tá vendo? Diferente dessa primeira aqui, ó. Também tem cor de fundo essa aqui e ela é mais um tom de rosado com partículas de brilho em prata. Tá, eu achei as quatro cores muito bonitas e, como eu falei, algumas tem uma tonalidade de fundo e outras não, né? Essa daqui, por exemplo, não tem tonalidade de fundo nenhum. Para você aplicar nos olhos, você tem que ter uma sombra já de fundo, né? Diferente dessa daqui, que você pode até aplicar isolado, mas mesmo assim eu ainda acho interessante aplicar sombra por baixo delas. E é claro, né, gente, que eu deixei meu rosto aí preparado para a gente testar junto na pálpebra, ver se realmente passa esse brilho todo aí, que, né, passa na mão, porque na pálpebra normalmente é diferente. E eu vou aplicar, gente, com um pincelzinho. Eu vou colocar um pouco da sombra aqui, ó, na minha mão e aí eu vou depositando, porque eu acho que vai ficar mais bonito e eu gosto mais do efeito de sombra líquida assim, tá? Então vamos lá, vou pegar um pouquinho aqui, eu gosto de usar um pincelzinho bem fofo, sabe? Que aí ele leva bastante produto. E aqui, gente, eu apliquei uma base de sombras, assim, né? Eu apliquei um fixador, apliquei a maquiagem e aqui tem sombra na minha pálpebra. Eu acho que precisa realmente de um fundo de cor. Então eu apliquei uma leve sombra aí para ter um fundo, tá? Gente, olha isso! Ah, chocada! Vocês estão vendo esse brilho? Vamos de zoom. Vocês estão vendo esse brilho todo? Que isso, gente? Brilha muito! Ela deixa muito brilho, gente. Muito, muito brilho. A da minha mão já deu uma secadinha e a impressão que eu tenho é que está repuxando na mão. Eu não sei se isso vai acontecer também nos olhos. É muito, muito bonita. Sério, eu estou adorando. E fora que rende, assim, o pouquinho que eu coloquei, ó. Eu ainda estou conseguindo levar aqui para o outro lado. Então rende muito! Então, gente, eu achei que está muito, muito bonita. Ela já secou aqui nos meus olhos. Já está super sequinha e não transfere, não fica apeguenta, sabe? Aqui, eu também, ó, quando eu passo a mão, ela não transfere nada. Não sai brilho. Sério, não vem brilho. Ela fica super sequinha, o que é ótimo para esse tipo de sombra, né, gente? E eu achei que o acabamento dela é muito bonito. Porque ela tem esse fundo douradão. Gente, está super dourado. Sério. De longe, já vê, assim, o brilho dela, sabe? Ela é muito linda. Imagina para uma festa, assim, gente. Se você chegar com o olho brilhando desse. Maravilhoso. Eu já tinha até mencionado aí no início com vocês que eu estava procurando, né? A da Tango. Só que eu não achei. Eu achei essa daqui que é muito parecida, que é da marca Usas. E essa marca, gente, também é uma marca baratinha. Então é muito legal saber que um produto baratinho super funciona. E dá um acabamento muito bonito. Eu realmente estou chocada com esse brilho. Na verdade, eu estou chocada com todas essas cores aqui, ó. Uma das outras tonalidades que eu não trouxe é um preto de brilho. Que eu até me arrependi, gente. Porque é tão bonita a sombra que imagina um preto brilhoso como é que ia ficar, né? A única coisa que eu ainda não vi é se ela aceita uma segunda camada. Então vamos testar aqui. Pegar aqui e aplicar um pouquinho nessa primeira que eu já... Que eu já tinha aplicado. Já está bem sequinha, né? A gente aceita. Não tira de baixo. Vocês estão vendo que está acrescentando brilho? E não está tirando de baixo? Sério. Eu esperei secar, né? Olha. Essa aqui está brilhando muito mais, gente. Que ela acrescentou brilho. Nossa, maravilhoso. Gente, que investimento. Valeu cada centavinha. Sério. Eu já adianto. Que valeu cada centavinha. Eu amei. Eu amei esse produto. Sério. Olha. E você? Gostou? Então já comenta aqui durante o vídeo o que você está achando dessa sombra maravilhinda. Eu vou colocar o meu cílio postiço. E eu volto para finalizar o vídeo com vocês e falar as minhas considerações. Pronto, meus amores. Finalizei os olhos. E, gente. Gente. Eu estou chocada com essas sombras. Sério. Olha isso. Que brilho, gente. Sério. E por ela aceitar a camada, ela fica muito linda. Ela está mais linda pessoalmente até do que no vídeo. Ela brilha demais. Parece que está com glitter real ali nos olhos. Deixou ali grudar para sempre. Entendeu? Foi tipo isso. E maravilhoso. Está super sequinho e brilhando demais. Sério. Eu acho que dá para ir para uma festa agora tranquila e calma com uma sombra dessa. Será que vocês querem zoom para ver? Olhem isso, gente. Olha quanto brilha. Sério. Ela brilha muito. Não é? É muito linda. Não tem o que falar. É perfeito essa sombra. Sério. E aí, como eu falei, né? Tem essas tonalidades todas. Você encontra em lojinhas da China, gente. Porque o UziS é uma marca que, realmente, quando você encontra só nesse tipo de lojinha. Ou, é claro, no mercado livre. Porque eu já tinha visto também dessas sombras para vender no mercado livre. Inclusive, eu acho que vale super, super a pena. Eu não senti nenhum tipo de coceira, alergia, nesse tempo aqui que eu estou usando. E eu já teria tido. Porque essas sombras líquidas, quando tem algum problema, assim, na composição, arde logo. E não ardeu em nada os meus olhos. Ela está maravilhosa. E eu acho que é um produto, sim, que vale a pena investir. Que substitui um pigmento. Que fica lindo nos olhos. E que tem um acabamento perfeito. E essa embalagem que é maravilhinda. E um precinho super justo, né, gente? Então, eu gostei muito. Não é o primeiro produto da UziS que eu uso, que eu gosto. Então, eu realmente estou admirando a marca. É uma marca da China, sim, né? Mas é uma marca que, realmente, vale a pena investir. Que eu gostei, até agora, dos produtos que eu usei. E você? Me conta aí. Você gostou? Aprovou essas sombras líquidas? Eu aprovei super, gente. Ó, ainda está aqui, ó. Estou fazendo com força. A mão e o negócio não sai. O brilho continua. É perfeito, gente. Não vem nada. Chocada. Me conta aqui o que você achou dessa sombra líquida. Se você tem, se você já testou, se você gostou aqui da resenha. Então, me conta. E já clica aí no gostei. Se você conhecer algum outro produto que está aí bafônico e que é baratinho, que você queira resenha aqui no canal, também deixa aqui nos comentários. Que eu posso trazer ele num outro vídeo. Então, comenta, tá? Se você é novo por aqui, também aproveita para se inscrever e me acompanhar nas redes sociais. É tudo Letícia Rodrigues Blog. Passa lá, que eu estou esperando vocês. Um beijo enorme no coração de todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!